Vamos lá então. Olha só rapaz, olha o absurdo. O sujeito explorava, obrigava uma criança a vender droga. Você já viu uma coisa dessa? A criança era obrigada a ficar oferecendo droga, a levando droga, entregando droga. Obrigado. Olha aqui as parângas. Acompanhe a reportagem. Os agentes do SEVIC, da Polícia Civil, realizaram uma importante apreensão e prisão também neste final de semana. Se trata de todo este material aqui, dinheiro, drogas e também a prisão do Loreval Chaves de Farias, de 52 anos. Aqui comigo está o Flávio, com mais informações sobre essa prisão. Flávio, como que vocês conseguiram chegar até o Loreval e também a todo esse material apreendido? Nós já vínhamos trabalhando a investigação desde o começo do ano, através de uma denúncia anônima que dava conta de que ele utilizaria de uma criança de 6 ou 7 anos de idade para tal finalidade. E com o passar do tempo, hoje nós conseguimos lograr êxito na flagrância da situação. Porque nós, quando chegamos no local, encontramos ele endolando toda essa droga. Ali temos 24 parangas de crack. E, além da quantidade de dinheiro que foi encontrada, uma moto de procedência duvidosa que ele utilizava para essa finalidade também. E, diante da situação, nós demos voz de prisão a ele e estamos apresentando agora para que a autoridade policial faça o procedimento do flagrante de tráfico de drogas. E, em seguida, lá na DPCA, será trabalhada a questão da exploração da criança. Ele praticava esse crime lá mesmo na linha 11, no assentamento João Nadarque? Lá mesmo na linha 11, porque, infelizmente, essa situação de droga, ela não atinge e não aflige somente a cidade. Mas ela se estende também, hoje em dia, às áreas rurais, cidades de pequeno porte também. As imagens são de Jameson Menezes, Michael Schumacher, para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.